Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Ratada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojitas Cruzes. Há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Eu compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, finalizamos mais um mês de junho, passamos aí da metade do nosso ano de 2021 e como de costume vamos fazer o nosso fechamento de ganhos e custos do mês. Vamos ver como ficaram os ganhos, como foi o meu custo, o que tem de interessante aí para a gente mostrar para vocês. Vamos fazer análise e mostrar aí a realidade de ganhos e custos de um motorista de aplicativo. Eu particularmente trabalho com um carro próprio, para quem já acompanha o canal sabe, tem um New Fiesta 1.6 automático, onde o custo realmente é um pouco mais elevado, mas é o preço que eu pago para ter esse carro, onde eu procuro também desfrutar um pouco mais de conforto no meu trabalho e também para a minha família. Um carro que me dê mais conforto aí na direção, até porque eu fico muitas horas na rua também, nos dias que eu vou. Então eu vou mostrar para vocês aí no aplicativo os ganhos, né? Tanto Uber como 99, tem a Indriver também, mas foram apenas algumas corridas, nem vou colocar aí na questão. E vou mostrar depois na planilha e aí eu volto no final para minhas considerações finais aí, o que eu aprendi, o que eu entendi e como eu vejo o meu mês de trabalho, beleza? Bom gente, então vamos entrar no aplicativo primeiramente e ver como foram os ganhos, né? Vou mostrar no aplicativo da Uber e da 99. Primeiro vamos abrir o aplicativo da 99, que tem relatório de ganhos mensais, fica mais fácil. Entrando aí, mostrando no aplicativo da 99, do dia 1º ao dia 30 de junho, eu tive um total de R$ 1.633,10. Esses foram os ganhos totais já descontados as taxas da 99. Agora, entrando no aplicativo da Uber, pela Uber são relatórios semanais, eu vou entrar semana a semana para mostrar para vocês. Então, entrando aí na primeira semana, né? Pega o dia 31 de maio também, né? Nessa semana eu somei um total de R$ 2.365,17, menos aí o dia 31, que foi R$ 75,53. Então, nessa semana eu tive um ganho de R$ 2.289,64. Na segunda semana, né? Do dia 7 ao dia 14, R$ 1.512,08. Na terceira semana, do dia 14 ao dia 21, R$ 1.593,64. Na quarta semana, do dia 21 ao dia 28, eu tive um ganho de R$ 1.853,92. E depois, o último dia aí, o dia 28, depois das 4 da manhã, tive mais um ganho de R$ 40,94. Então, esses foram os números nos aplicativos. Eu tenho isso tudo detalhado na planilha. Então, agora vamos para a planilha. Então, agora vamos para a planilha, ver como ficou o fechamento do mês de junho de 2021. Então, aqui está a planilha aberta, né? Para quem acompanha o canal sabe que essa planilha eu faço... Eu compartilho essa planilha gratuitamente. Tem o link aí na descrição do vídeo. Através desse link, vocês podem baixar e utilizar essa planilha para ter o controle financeiro aí. Ganho, custo, performance e tudo mais, né? Então, aqui eu tenho a planilha de desempenho, onde a gente vai ver. Já está até filtrada aqui. Eu preencho ela diariamente, né? Nos dias de trabalho, com horas, autonomia online, ganhos do dia, enfim. Tem todos os detalhes aqui para o nosso fechamento. Quem acompanha o canal já sabe. E também aí tem a planilha de receita, despesa, fluxo de caixa, o bônus. Que é uma planilha particular, né? Essa planilha, esse bônus não vai estar na planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Porque aqui no canal eu procuro mostrar a realidade dos motoristas. Então, eu separo o meu ganho de bônus na receita. Para a gente mostrar só os ganhos em corridos. Beleza? Então, vamos lá para o desempenho. Dias trabalhados, né? Eu trabalhei 14 dias no mês de junho. Eu realizei 457 viagens. Percorri 4.424 km. Autonomia média de consumo do GNV 12 km por metro cúbico. Eu trabalhei uma média de 14 horas por dia. E vai dar um total de 196 horas e 10 minutos, né? Então, foi uma média muito alta. 14 horas por dia. O meu ganho fechou em 5.500 reais e 81 centavos. Que significa uma média de 392 reais e 92 centavos de ganhos por dia. Uma média muito alta. Isso já somando os meus bônus aí de corridas, né? Bônus de indicação não, mas os bônus de corridas. Eu paguei uma média de 3,30 reais por metro cúbico de GNV, né? O valor médio, né? O meu ganho por hora fechou em 27,39 reais. Ganhos por KM, ó. Para quem critica que eu trabalho e ganho menos de 1,00 por KM, ó. Fechei em 1,20 reais. Ticket médio por corrida 12,09 reais. O custo do combustível fechou em 1.196 reais e 49 centavos. Que vai dar uma média aí de 85 reais e 46 centavos de custo por dia com GNV. E o meu custo por KM fechou em 28 centavos. Agora vamos para a planilha de despesas. Aqui, ó. Já tá filtrado o mês de junho. Os meus custos, né? Vou tirar aqui doação de bônus, porque esse não vai entrar na realidade dos aplicativos, né? E aqui eu tenho combustível, financiamento, imposto, limpeza, pedágio, seguro, né? Então aqui tá filtrado. Eu fechei o mês com 5.485,92 reais de custo. Depois eu vou justificar esse custo e mostrar pra vocês os detalhes. E fechando aqui o nosso mês. O meu ganho total foi de 5.500,81 reais. As minhas despesas 5.485,92 reais. E esse mês eu fechei em 0, né? Sobrou 14,89 reais. Ou seja, o custo chegou a 99%. O que eu ganhei, eu tive de custo. Mas o combustível fechou em 22% de custo em relação ao ganho. Então aqui tá uma grande diferença, ó. Pra quem tem dúvida se vale a pena o GND ou não, 22%. É um custo muito baixo em relação aos preços dos combustíveis de hoje. Agora vamos ver alguns detalhes aqui das despesas pra entender por que o meu custo foi tão alto. Eu tive vários custos que eu não tenho geralmente, né? Que nós não temos no normal, nós não temos, né? Vamos começar aqui. Combustível normal, né? Seguro. Pra quem sabe, eu tenho o seguro da Iuse, né? Quem tiver interesse faz uma cotação, é 100% online pra ver quanto que fica o seguro. Não é cooperativo, é um seguro particular, né? E é pra próprio, pra aplicativo. Eu pago 127 reais, peguei uma promoção boa porque eu já sou cliente há 3 anos. Mas tem um link lá e tem desconto também, né? Esse seguro eu contratei apenas com o básico, que é o seguro de roubo e furto e assistência de guincho e chaveiro. É o que eu só contratei isso, né? Mas tem várias opções lá, quem quiser contratar mais e achar que é melhor colocar mais cobertura, eu coloco mais cobertura. Eu, por enquanto, estou só com essa cobertura de roubo e furto e assistência de guincho e chaveiro. Então esse seguro aqui é muito bom, é baixo, eles sempre me atenderam, nunca tive problema. O imposto, por exemplo, eu paguei do mês de abril e de maio, eu paguei os dois meses. Esses dois meses, eles jogaram lá pra frente, mas eu já resolvi pagar tudo já pra não acumular lá na frente. Então eu paguei dois meses, que geralmente é só um mês, mas esse não faz tanta diferença no custo. O que faz diferença mesmo é aqui na manutenção, onde eu paguei aqui, ó, onde eu tive um custo extra, né? Que geralmente a gente não tem, ó. E eu resolvi trocar o pneu e também o amortecedor e a mais a mão de obra. Então, só aqui já deu quase dois mil reais, ó. Mil oitocentos e sessenta. Troca de óleo normal, mas aqui já entrou tudo, ó. Troca de óleo, pneu, amortecedor, tudo no mesmo mês. Mais a instalação do GNV, né? Que eu tô pagando, já tô na sexta parcela. Então aqui eu poderia, por exemplo, trocar o pneu num mês, o amortecedor no outro mês, né? E vice-versa. Então aí dá pra diluir também. Mas como eu já tinha o dinheiro em mãos, aí já tinha a reserva, já resolvi trocar tudo de uma vez, né? E talvez eu nem precisava trocar o amortecedor. É igual o parceiro falou aí no canal, né? 50 mil carros e trocar o amortecedor é estranho. Realmente, talvez eu não precisava nem trocar mesmo, mas acabei trocando, enfim, é vivendo e aprendendo, né? Então, isso faz com que o meu custo fique alto, né? Geralmente a gente consegue diluir esses custos, né? Ainda mais eu que tô pagando a parcela do GNV. E também tem outra questão que a companhia sabe também que eu pago financiamento, eu pago duas parcelas por mês. Então, acaba aumentando o custo também do mês. Eu coloquei tudo como custo, né? Então são 1.300, quase 1.400 reais aqui também só de financiamento. Isso faz com que o meu custo acaba se elevando muito, né? Por isso que eu fechei o meu mês aqui com mais de 5 mil reais de custo, né? Vamos lá mês que vem tentar diminuir o custo aí pra gente aumentar o líquido pra quem acha que o Japa ganha muito, né? O custo também é muito alto, então se a gente depender só do aplicativo não tá fácil. Então esse foi o meu fechamento do mês de junho de 2021. Bom, gente, visto os ganhos, né? Vocês viram aí os ganhos no aplicativo, na planilha, né? Os detalhes dos custos, né? Então, aqui eu tenho que ressaltar um ponto muito importante. Trabalhar como motorista de aplicativo não é tão simples, tão fácil como muita gente pensa, né? Quando vocês olham os ganhos, né? É como aquilo, né? Vocês olham o resultado das pessoas e parece que foi de um dia pro outro. Não foi, né? Pra você ter bons resultados exige todo um trabalho por trás disso. A aprendizagem. A aprendizagem faz com que nós possamos trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, eu trabalho com o carro próprio. E muita gente me pergunta o carro ideal, se carro 1.0 vale a pena, GNV vale a pena, né? Eu mostro o meu dia a dia e também coloco a minha opinião. Pra quem já acompanha o canal sabe que eu trabalho com o New Fiesta automático 1.6. É o carro ideal pra trabalhar com os aplicativos? Depende. Tudo depende, gente. É muito fácil falar isso ou aquilo vale ou não vale a pena. Pra mim, vale a pena. Porque eu escolhi esse carro não somente para trabalhar com os aplicativos. Eu escolhi esse carro pra mim, pra minha família, pro meu conforto. Eu tinha essa ideia de trabalhar muitas horas por dia. Então, muitas horas por dia no dia que eu saio pra trabalhar. Mas quem acompanha sabe, eu trabalho de quinta a domingo e me estendo até segunda-feira. Então, podemos dizer que eu trabalho de quinta a segunda-feira, mas o meu dia é até domingo. Então, eu não trabalho mais do que vocês. Minhas horas semanais batem aí 50 horas por semana. Vocês viram? Não cheguei a 200 horas nesse mês. Só que quando eu saio pra trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, eu fico muitas horas. E pra eu ficar muitas horas, eu tenho que estar bem fisicamente. Eu tenho que estar bem mentalmente, espiritualmente, em todos os âmbitos. E também eu preciso de um carro confortável, um carro automático. Um carro que me permite ter um desgaste menor, porque me oferece mais conforto. Mesmo assim, é muito cansativo. Quando eu chego no final do dia, as minhas costas estão bem doloridas. Eu estou bem cansado, estou com sono. Dá pra ver na minha feição, no início do dia pro final do dia. Muitos parceiros falam isso. Mas, eu escolhi trabalhar assim porque eu preciso de um tempo pra eu poder desenvolver outros projetos. Pra eu estar com a minha família. Pra eu cuidar um pouco da minha mãe também. Então, quero fazer outras coisas. E não só estar com os aplicativos. Porém, eu ainda dependo do trabalho com os aplicativos. É um trabalho que me sustenta. É um trabalho que me ajuda a criar conteúdo no YouTube. É um trabalho que me possibilita ter novas parcerias, novas oportunidades. Como eu falo sempre. Você trabalhando e fazendo o seu melhor naquilo que você está inserido. Novas oportunidades surgirão. Trabalhar com os aplicativos. Ele é uma passagem pra você ter novas oportunidades. Trabalhando com os aplicativos, você abre caminho para novas oportunidades de emprego. Novas oportunidades na sua vida. Então, não é só fazendo canal no YouTube. Não. Tem outras possibilidades. Você tem que enxergar oportunidades que vão se abrindo no seu caminho. Como? Sempre fazendo o seu melhor. Sempre se esforçando. Sempre se dedicando. Sempre olhando as possibilidades. Se você trabalha e só vê as dificuldades, você está dando atenção para as dificuldades. Você tem que dar atenção para aquilo que está adiante. Não para aquilo somente que você está vivendo. Aquilo que você está vivendo, você tem que dar atenção para entender por que você está passando por isso. E o que você pode fazer para melhorar. Porque você passa por uma situação, não é por acaso. Você passa por uma situação, passa por uma dificuldade para aprender e abrir novas possibilidades. Olhe dessa forma. Não olhe só o lago negativo. Aprenda a analisar de uma forma geral. Aquele que só analisa. Ah, o Japa trabalhou nesse dia e ganhou menos de um real por KM. Beleza? Mas você viu a dificuldade que eu tive nesse dia? Eu trabalho na cidade e me desloco para outra cidade para ter um ganho maior. E muitas vezes eu preciso voltar vazio. Andar 40, 50, 60 quilômetros para voltar para a minha casa. Então, eu encaro isso por quê? Porque eu vejo oportunidades em outras cidades. Eu vejo novas possibilidades. Eu vejo chances de ganhar mais. Se você está em uma região onde você tem possibilidade de sair já trabalhando da sua casa e já sair ganhando, melhor ainda. Aqui onde eu moro também. Quando eu ligo o aplicativo em casa, ele já toca porque eu moro perto do shopping. Mas só que eu também quero trabalhar em São Paulo. Então, eu tenho que pagar o preço. O preço do pedágio, o preço do retorno. E muitas vezes eu não quero retornar fazendo corrida. Eu já quero retornar para voltar logo para casa. Porque eu já bati a meta. Então, gente. Aprenda a analisar a situação como um todo. Não analisa só um quesito. A pessoa crítica, destrutiva, olha e analisa só um ponto. Ah, você ganhou um real por KM só. Nem isso. Beleza? Mas e no mês? No mês eu fechei com um real e vinte. Então, gente. É saber entender que muitas vezes você tem que pagar um preço para lá na frente você ter um retorno. Eu olhando o meu fechamento mensal, eu tive sim despesas grandes. Mas são despesas que eu também vou eliminando. Se você já tem a reserva, eu já vou eliminando. Por quê? A troca de amortecedor realmente foi precoce e talvez não era necessário. Beleza? É aquilo que eu falei. Vivendo e aprendendo. Mas a troca de óleo tem que ser feita. A troca de pneu tem que ser feita. Eu poderia fazer a troca de óleo nesse mês e a troca de pneu no mês que vem. Até porque eu já virou o mês. Eu poderia deixar o custo para esse mês. Mas eu já resolvi trocar logo. Porque esse mês eu não vou ter que trocar mais. Esse mês eu terei que fazer apenas um alinhamento de cambagem. Só isso. Ou posso deixar para o mês que vem também. Então, gente. É para aprender a analisar como um todo. Tá bom? Esse foi o meu recado. Aprenda a olhar as possibilidades. Aprenda a enxergar para frente. Não olhe somente as dificuldades. Olhe as possibilidades. Olhe as oportunidades. Mas elas não virão de graça. Crie. Faça. Faça o seu melhor dia a dia. É assim que você vai construindo um caminho de conquistas. Um caminho de vitórias. Um caminho onde você terá orgulho de contar essa história lá na frente. Beleza? Esse foi mais um vídeo. É um fechamento do mês de junho de 2021. Falando aqui diretamente da cidade de Mogi das Cruzes. Beleza? Então, para você que gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixe o seu like. Para que o YouTube entenda como o conteúdo é relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp. Ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito. Já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo. Você será notificado em primeira mão. Então, gente. Para você que está na sua casa descansando. Assistindo esse vídeo nesse momento. Eu desejo a você um ótimo descanso. Aproveite e curte esse momento com a sua família. E para você que está na rua. Na luta. No trabalho do seu dia a dia. Desejo um ótimo dia de trabalho. Com muitas viagens abençoadas. E um ótimo ganho no final do seu dia. Olhe e conquiste as suas oportunidades. Os seus resultados. Pelos seus méritos. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.